Saudações antarianos e antarianas, eu sou Gustavo Lopes e no TV Antares de hoje eu vou falar sobre Perdido em Marte. E aí galera, pra quem não sabe, quinta-feira passada aqui no Brasil, pelo menos, estreou Perdido em Marte, o novo filme do Ridley Scott, com o Matt Damon também, a Jessica Castanha, o Michael Payne, a Kate Mara, o Sebastian Stein, uma galera muito legal, tem até o Sean Bean, uma boa notícia pra todo mundo é que o Sean Bean não morre, é uma coisa rara de se acontecer, enfim, ele não morre nesse filme. Eu queria falar pra vocês um pouquinho sobre o que eu achei desse filme, o primeiro comentário que eu tenho a tecer é, é um filme de Ridley Scott. E um filme de Ridley Scott normalmente é bom, é claro que a gente tem filme ruim também. Eu não gosto muito de Prometheus, por exemplo. Mas, tudo bem, muita gente gosta, não vou entrar nessa discussão aqui. Eu achei que ia ser uma mistura de 2001, Prometheus, Interestelar, Alien e qualquer outro filme. Não foi, não foi. E isso foi uma grata surpresa pra mim. Eu acho que foi um filme totalmente diferente do que o Ridley Scott costuma fazer. A gente vê que é um filme do Ridley Scott, porque tem coisas lá, marcas dele que a gente percebe. É interessante a gente saber que o Ridley Scott foi o cara que fez o maior e melhor terror espacial de todos os tempos. De repente, ele faz um filme no espaço, mas que é totalmente divertido. Um filme muito diferente do que eu já vi ele fazer. O filme é muito divertido mesmo. Tem muitas piadas, tem referências. Tem coisas que eu não imaginava ver. Pareceu até Guardiões da Galáxia. Tem muita música no filme, muita música antiga, inclusive. E isso é uma coisa que a gente vê em Guardiões da Galáxia. Eu acho que o Ridley Scott pegou um pouquinho ali dessa inspiração do James Gunn ali. Colocou ali e falou, não, vou colocar umas músicas também, é bacana. É um filme no espaço, divertido. Tem várias piadas. Nos trailers a gente já vê que tem algumas piadas, mas eu não imaginava que teria tantas assim. E as piadas entram num time muito perfeito. As piadas não são aquelas piadas que destroem o contexto do momento ali. Você fala, putz, por que ele foi fazer uma piada? É aquela piada que acaba o momento ali, você entende o que ele falou e de repente vem aquela piadinha marota pra você se divertir, pra não ficar aquele filme muito cisudo, aquele filme que você não consegue aturar por muito tempo. O filme é bem longo, inclusive, mas ele não chega a ser cansativo. Eu acho que ele tá na medida de praticamente tudo ali. Quando você tá lá com o Matt Damon e Marte, você gosta muito daquilo e de repente quando vai pra Terra, você fala, putz, não, velho, eu queria ver mais lá do que ele tá fazendo lá em Marte. E daí a galera trabalhando na Terra e vai pra Marte e você fala, putz, queria ver o que eles estão fazendo lá na Terra. Isso é bem legal. Você gosta dos dois núcleos que o filme apresenta pra você. Na verdade, dos três, né? Quando eles começam a falar um pouquinho mais com a nave, com a Ares 3, você acaba gostando dos três núcleos, praticamente da mesma forma. Claro que você tem uma preferência pro lugar onde tá o Matt Damon, porque ele faz várias piadas legais. E isso é bem bacana, a gente curtiu. Tem muita ciência no filme, mas diferente de Interestelar, não é aquela ciência pesada e cisuda que você, pra digerir, precisa de muita explicação. Ele vai explicando pra você e você já entende o que ele falou muito rápido, você assimila bem rápido o que ele fala e é bem fácil de entender, inclusive. As explicações são muito boas, o filme é meio que em formato de vlog, mais ou menos igual a Avatar. Não sei se vocês lembram, mas o Jake Sully, em Avatar, ele ia lá e gravava todo dia o diário dele. Ah, então, os navi, é um povo verde com um rabo que tem um negócio vivo. E assim, era com o Matt Damon também, só que sem nenhum outro ser ali com ele. Ele ia lá, ele gravava tudo que ele tava fazendo pra, se ele morrer, alguém chegasse lá, achasse aquilo e soubesse o que ele fez, soubesse da história dele. Até porque ele tinha um ego muito grande. Isso é uma coisa que o filme construiu bem, inclusive. E ele lembra muito Tony Stark nisso. Inclusive, tem uma piada maravilhosa envolvendo o Tony Stark e o Homem de Ferro. É mais o Homem de Ferro, mas enfim, tem uma piada muito legal também sobre isso. O visual do filme é praticamente impecável. Na verdade, eu acho que é impecável, sim. Você acredita que o cara tá em Marte, é incrível. É tudo muito perfeito. Você olha aquilo ali e fala, porra, isso é Marte, velho. Os caras foram lá pra Marte gravar, tenho certeza. O Ridley Scott, ele voltou ao Vale da Lua pra gravar, ele gravou lá em Êxodo, Deuses e Reis. É legal isso dele gravar filmes de gênero totalmente diferente no mesmo local. Mostra que ele sabe usar muito bem o local, ele entende muito bem de cinema, afinal de contas ele é Ridley Scott. Esse filme pra mim teve dois problemas. O primeiro foi uma explicação. Quando eles tão saindo lá de Marte e tal. Aí um cara vai perguntar, ah, é sério que você está usando? O refensor de não sei o que, não sei o que lá, porque eu não entendi direito o que ele fala. Pra você não deixar a nave tombar? Aham, é. Cara, isso é Big Bang Theory, tá? Você explicar essas coisas desse jeito idiota, não faz muito meu estilo. Em Big Bang Theory é isso. Você vê uma nerdice lá e você fala, pô, olha que legal, é tal coisa assim, assim, assim. Aí de repente fala, ah, mas o que é isso? E daí vem alguém e explica pra você. Eu não gosto desse tipo de explicação forçada. As outras explicações que o filme teve foram todas que fluíam. Você engolia aquilo. Fala, não, beleza, é uma explicação que ele deu pra outra pessoa e tal. Essa não. Os caras são da nave, eles têm que entender isso. Eles não precisam perguntar. E de qualquer forma, eles poderiam ter explicado de outra maneira. Não precisava ser daquele jeito. Outra coisa foi a relação entre o Sebastian Stan e a Kate Mara no filme. Os dois, eles tinham um relacionamento. E não precisava ter aquele relacionamento. Nada contra eles terem um relacionamento. Isso não é problema. O problema é que não desenvolveram isso. Se você vai mostrar uma coisa dessa, você tem que desenvolver isso. No final de contas, o público tem que entender isso. Então, ah, nossa, olha só. No final do filme eu descubro que os caras são namorados. Porra, olha que legal. E daí aparece com um filho bem no final e tal. Spoiler, inclusive. Foda-se, spoiler leve. Não vai fazer diferença em nenhum mundo do filme. Pra que isso? Isso não precisava. Isso não era necessário. E é um erro do filme, na minha opinião. Porque eles não desenvolveram o relacionamento deles. E não tinha motivos pra eles terem relacionamento nenhum. Então, esses são os dois únicos problemas que eu consegui identificar no filme. De resto, eu achei um filme ótimo. Eu dei nota 9 pra esse filme. Uma nota bem alta, inclusive. Eu não costumo dar essa nota. E, normalmente, quando eu dou uma nota dessa, depois eu acabo me arrependendo. É óbvio que eu não mudo lá no site. Mas, enfim. Uma nota que eu dei e não me arrependi. Eu poderia até ter dado mais. Mas, como eu disse, foram dois problemas que realmente me incomodaram. Então, não tinha como eu dar nota 10 pra esse filme. Eu espero que ele seja indicado ao Oscar. A atuação do Matt Damon foi muito boa. Muito boa mesmo. Eu espero que seja indicado ao Oscar. Eu espero que Ridley Scott seja indicado também. A direção dele fez toda a diferença nesse filme. Inclusive, um filme novo não é aquele filme que tá na zona de conforto dele. Então, eu acho que seria muito legal ele ser indicado por esse filme. Já que ele tá começando a mudar um pouco os horizontes dele. E também gostaria que esse filme fosse indicado ao melhor roteiro adaptado. Porque ele é um roteiro adaptado de um livro, né? O The Martian. E seria muito legal também se fosse indicado. E também efeitos visuais, o caramba. Mas, os três principais prêmios, na minha opinião, ele deveria ser indicado ao Oscar. São esses. Se não, o Oscar, pelo menos ao Globo de Ouro, que é a série B do Oscar. Alguma coisa esse filme tem que ser indicado. Porque é um filme muito legal, um filme muito bom. Muito diferente, inclusive, do que a gente costuma ver. Normalmente, filme no espaço é terror, é tensão e o caramba. Ele fica lá em Marte. É meio sufocante às vezes. É preocupante, inclusive, tem horas que você fica louco e fala Puta, e agora? O que vai acontecer? Puta que pariu. Mas, mesmo assim, é um filme muito divertido. Diferente de vários outros aí que eu vi. Lembra algumas vezes de 2001. Eles falam do Senhor dos Anéis no filme. É uma coisa bem legal. Tem várias referências que a gente pode ver. Eu recomendo a todos ir assistir. Ele fez 55 milhões nesse primeiro final de semana de bilheteria. Aqui no Brasil, ele abriu em segundo lugar e perdeu pro Vai Que Cola. O Brasil é um caso sério com cinema, onde as pessoas preferem ver, normalmente, filmes que não tem muito conteúdo, a ver um filme com conteúdo. Claro que muitas pessoas nem sabiam que The Martian era um filme bom. Mas, leiam mais críticas, galera, pra vocês poderem saber pra quem que vocês dão dinheiro. É bom a gente reforçar o cinema nacional, mas é bom a gente ver coisas melhores também, pra que a gente tenha um senso crítico um pouco mais aguçado. E a gente precisa bastante de senso crítico, a nossa geração tá bem carente disso. Então, assistam The Martian, assistam 2001 também, um filme legal pra vocês assistirem, vários outros. Posso dar em outros vídeos dicas de filme pra vocês assistirem, pra vocês desenvolverem seu senso crítico. Foda-se. Mas, muito obrigado por terem assistido e se inscrevam no canal, curta a nossa página no Facebook, siga a gente no Twitter. Muito obrigado aí por todo o apoio que vocês têm dado, assistindo os nossos vídeos, se inscrevendo, curtindo os vídeos e o caramba. Compartilhem nas redes sociais de vocês, vocês têm me ajudado bastante. Eu espero contar com vocês, pra que a gente possa crescer cada dia mais, a gente possa fazer mais vídeos. E digam se vocês estão gostando ou não. Se vocês não estão, se vocês querem vídeos diferentes, a gente faz, não tem problema. Eu vou tentar, não vou prometer, mas eu vou tentar essa semana ainda, enviar um vídeo sobre o que eu achei de Fear the Walking Dead pra vocês. Então, muito obrigado e até a próxima.